Cara, com 29 e 8, véi. Fala, galera, tudo bem? Começando mais um Side Out hoje. E olha quem tá aqui com a gente hoje. Franco, oposto do Vedacitbol do Guarulhos. Tá preparado? Mais ou menos, vamos lá, vamos lá, galera. Aqui não pode fugir. Levantou. Cortou. Fechou, vambora. Roda a vinheta, tá começando. Ai, que nervoso. Nome completo. Franco William Carninho Paese. Cor favorita. Preto. Comida favorita. Churrasco. O feijão é por baixo ou por cima do arroz? O feijão é por cima do arroz. O maior medo. Perder pessoas que eu amo. Maior sonho. Campeão da Superliga. Melhor jogador que já jogou junto. Samuel Fuchs. 9x18. 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 76? Pouco menos. 9x18. 82? Boa. Gênero musical favorito? Pagode. Um filme. Procura da Felicidade. Desafiando os Gigantes. Desafiando os Gigantes? Não, esse é Procura da Felicidade. Ah, Procura da Felicidade é legal. Procura da Felicidade. Uma série. Pirna of Thrones. E Hobbit. Fazer Churrasco. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? Dois de cada espécie. Não. Um casal? Não era um casal? Um de cada espécie? Não. De cada espécie Moisés colocou na arca. Não é Moisés, é Noé. Noé? Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Ah, porra. Vocês querem me pegar, cara. Fiquei... Jogar no Vida da Felicidade, Vão do Guarulhos é? Uma felicidade. A pessoa que você mais ama? Meus pais. Se tivesse um super poder? Imortalidade. Se não fosse um jogador, seria? Engenheiro. Uma qualidade. Sinceridade. Um defeito. Ansioso? Biscoito ou bolacha? Bolacha. Bolacha. Isso aí. O lugar que mais gostou de conhecer? Paris. Frio ou calor? Calor. Defina o vôlei com uma palavra. Tudo. Para finalizar, quem vai ser o campeão dessa Superliga? Nossa, Vida City. Bora. É isso aí, Franco. Brigadão. Para finalizar, 9x8? 72. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado. Até mais. Fiquem em breve. Valeu, valeu. Cara, quanto é 9x8, véi?